Vá da cá, Fiambena. Vá da cá, Fiambena. Arrainau, me alasnei a jantzuma. Isso é que nem se viu a sassanhal. E tu ampezi, Andram Caizau, aqui a rádio. Vá da cá, Fiambena. Vá da cá, Fiambena. Apocalipse, tu farei quem roupou, me adinfarou. Vá da cá, Fiambena. Vá da cá, Fiambena. Vá da cá, Fiambena. Arrainau, me alasnei a jantzuma. Isso é que nem se viu a sassanhal. E tu ampezi, Andram Caizau, aqui a rádio. Vá da cá, Fiambena. Vá da cá, Fiambena. Vá da cá, Fiambena. Vá da cá, Fiambena. Apocalipse, tu farei quem roupou, me adinfarou. Arrainau, me alasnei a jantzuma. Isso é que nem se viu a sassanhal. E tu ampezi, Andram Caizau, aqui a rádio. Vá da cá, Fiambena. Vá da cá, Fiambena. Apocalipse, tu farei quem roupou, me adinfarou. Arrainau, Fiambena. E tu ampezi, Andram Caizau, aqui a rádio. Arrainau, me alasnei a jantzuma. E tu ampezi, Andram Caizau, E tu ampezi, Andram Caizau, aqui a rádio. Vá da cá, Fiambena. Vá da cá, Fiambena. Aleluia! Para que os mando450, que os mando pero esperamos que no nos damos el mismo será un poco de amor ahora tendremos una buena idea ¡Aleluia! People that are not long enough to visit by myself por el resto de todos por la gente que está en el下quilio могу hacerle una idea que yo he encontrado a mis ámbito por tu dinero y miro y yo he encontrado y el que yo sé me lo esperaba Y el que yo he encontrado se v seemed a еще Aleluya! O que é isso? É o mercado de blanques? Bem, a word de todos os amigos de França com a esperança do On 13 anos participantssem a soberancesia , o muito brilho da Madocártira do Senhor da família a festa com aデo chegando à Ele Vem o guarda nas palavras Amém. Amém. E aí, então, Rai Santu Canzanfa, Coanãozan. Na Castonea, Rambavinha, Na Maensu, Itália, Tinaracuto Azaca, França, Cota Anila, Versicia, Cota Leoni, Coveti, Lovriti na França, Cilindarozmi na França, Fabio Nazanacanapa, Coveti, Catecamalala França, Filadaracuto, França, Tuzú, Alemanha, Pert Sabá, Coveti, Maiortansina, Coveti, Suameva, França, Aoyankup, Pert Sabá, Coveti, São Dolanji, Sossi, Coveti, Eri Karak, França, Tungaçu, E Andes Kapatici, França, igrej squared, Maricarlín, De Madagascar, Iakua, Aoyankup, E Andes Kapatici, França, da Aliança de Apóstolos, Madagascar, Tungaçu, Elisaziada, Coveti, Cidambora Miela, França, Mambinsumacrim, Coveti, E tutra Uso, França, Elisaziada, Coveti, Tainz e Sousia, Marijuetas Unidas, Yama, Coveti, Tungaçu, Emiadza, Sous-Pandes, Madagascar, Miliar Andriyamalala, Madagascar, Mami, Coveti, Anjou, Sylvie, Coveti, Angèle Pagès, França, et Marijueta, Kanata, Sissi, Sourna, Samina, Alleluia, Seize, Amna, Lundô, Tungaçu, Taulé, Marijueta, Tchangfar, Taulé, Androane, Ongi, Kipere, Kamsi, Androane, Arja, Sousia, Sakapati, Anjou, singa, Navacja, 3, Manjou, We sibling, Billy, three, Alleluia, Quando ele não se torna, ele não se torna a dor. 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 Isso é tudo. Eu vou dizer que eu estou dizendo para você. Eu sou Jesus Cristo. E no pelo nosso ninguém parece que eu somos filhos . Uma mulher que quer que você esteja com defunos e nos escamas quer dizer que isso é diferente do normal. Uma mulher que quer que você esteja com o que não existe. Você pode ver o que você está em seu tempo. Atene uma senhora. Atene uma senhora. e nesse período que você não vinha, e esse fãnçoe, e esse fãnçoe salta, quando você متiava na tatuagem, quando está em torno, você espera que tenha umジamento com isso, que você não vai fazer um jardim. Diz uma grande grande alimentação, e só para que ele tenha um Jesus, a batida, ela tem um marido, então, vamos lá. Devemos ver nós, você quer ter um jardim. Então, vamos lá. e agora vamos fazer uma festa de 5 e aí. Porém você pode ir lá nos livros de nós, mas em terceiro. Ficar com essas pessoas em todos os dias, mas durante esses dias. Tentamos agora, que a nossa debate foi sobre isso. Amém. 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 Se inscreva no canal. Amém. 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 O genauso do que os nossos familiares de família Os nossos irmãos e o povo Eles sabem que eles falam Eles sabem o que eles sabem Eles sabem como o povo Eles têm um livro Isso nos irmãos e os irmãos Não adoram qualificação Mas todos nós vemos Nós temos os irmãos Dizemos de infos Estamos nos oc Fabrício É isso. E a gente que é que vem de uma vacância aqui. E também há qualquer outra pessoa. A gente ainda deixa fazer isso. E o dia de vem de Fandara, vem 14 ao 32 ao 31 ao 32 anos. É que fica por isso. E tem gente que vem para fazer isso. Porque tem gente que vem de dois meses de febre. E meio de a três anos. E se livra a Outra? E assim... Leis do ano 1 fósio. foi aí que nos sicher himançada com ele virou me diz que suas emoções que fez são todas as minhas ateáticas, ... são mades, são madeiras, são madeiras, são madeiras, são madeiras e são usados. São feitos... Aleluia... eles estão me 50 anos então é isso e então eu vou fazer muito feliz para modernizar mais uma casa assim, não? Só que assim se sente. Para a primeira vez, no século, quando o 119, tudo vai começar, quando o A que o 119, o 2-3 em vice-presidente, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. Amém. o que as a funcionamento ganhou? Nós vamos lá! Vocês podem perguntar, nos comentários, o que nós vamos lá? O que nós vamos lá? Nós vamos lá? Nós vamos lá? Nós vamos lá! Nós vamos lá. O que nós vamos lá? Isso vai lá? Nós vamos lá? Vamos lá? Nós vamos lá? É o que você diz, escolhendo, nhanhão, não háales, caralho. É ou seja, o que você quer o maiswer, qualquer coisa que você quer dizer aqui no mundo é o que você quer dizer, nãoyou conhecer o amor de Deus. E isso é uma vida que você quer dizer que é que você quer dizer que é que você quer dizer lá, e eu não vou dizer aqui porque você quer dizer que é aia que é aia que você quer dizer. Você vai mudar o gelado especialmente o mesmo você vai mudar seu pai meu nome meu nome meu nome meu nome er alltså amém Leluda e estivhe o mais Espero que eu venha 지는 te- 여러� 그랬avam ser Silent viu 새로운 sangue Porque Sãovê farroa é assim. Sãovê farroa é todo o rosto, e então ele faz retorno, e então ele faz retorno. Sãovê farroa é todo o rosto, e então ele faz retorno, e o que é melhor você falando é que ele não se viu na vida, ele era a filestina, ele era a gente. A gente não precisa de filistina em Israel. A gente não precisa de 5 exemplos, mas não precisa de 5 exemplos. Eles precisam citar a filistina. Eles dizem que isso não é claro que não se faz. E nós não precisamos de o lugar vim, de a fazer o que é isso. Então, não precisa de um favor. E o que você faz isso a gente vai fazer isso mesmo? O que você faz isso? A gente vai ficar bem a filistina. um relacionamento não interviram o poder. A MUNAKOLAYATA ACATIVIL, ISABEL, NA NANAN ZARAN, DEF NATA CAN FUT E-PANEN, AR NISHAAD COULTAO CAAT, AR LIS LELLA AYFA. FAET, ISABEL, EINRAÇAN. COD E-EFA-SAMORPOL-NISAAN RATSANANASAN TRATÚNGOL, A-LISCO DEBÁ, TERA KUNRIFAIIED. ARESI NECIA NISRAEL, CA MATAN SOUNATAM, SA AXIMEI, ARALAINTA FID. Ele é o que a gente diz que tem que fazer. E também a gente, não tem que entender. Of course, Jesus. Aleluia. Amém. E a gente que a gente quer ver. Aleluia. É o nome do Jesus. Amém. Re-re-te da vida. A gente não conhece. Mas o nosso livro é um livro. A gente já diz que o nosso livro é um livro. Quando você já ouviu. A gente não sabe o que é que é o que é o que é o que é o que é. um aquele o Seu nome é um alho Mas você tem um salão E como se fala E quem sobra Se você se faz Se inclusive Se você tem um alho E o Alho E o companheiro São Davido Se sim Se você tem um alho Mas o menudo Seja um alho Implementar O que se fala E aqui É uma vez Você pode me Kilianza Você pode me dar Uma vez Eu quero Que eu Eu Para De Número Meu É Que Por Ele É Vamos lá. Amém. Então, se não tem alas, o certificado de retaplismo, de fito no lino, o do outro, ele foi a fitofaxinado. Ele foi um novo. Aleluia! Muita a oportunidade de ter um cego. E se eleva no lino, eleva no lino, eleva no lino, eleva no lino, eleva no lino. Eleva no lino. Mas quando eles foram iniciados, eles foram fechados e foram fechados no momento, e foram fechados no dia. E eles foram fechados no diavário de dia. Em dia de julho de 2003, em dia de julho de julho de dia, eles foram fechados no diavário de dia. O que é o que é o que é o que é? e a sonata, a sonata e a sonata. Essa é uma coisa. Você não precisa dizer que ele tem que seguir com isso, e é tão grande, com gente e com gente. E tem velhidade de que você diz que existem. E o que você faz isso? E o que ele faz isso? E tem que fazer isso? Ele vai ser o médico e eles estão fazendo isso, e isso deve ser mesmo, isso deve ser tão grande. que não se faça. A gente não pode se sentir em um médico de pacifera. Háねぇ um pacifera à vacaçada e não se sentiram em pacifera na dieta. Esta é uma coisa que é a gente que Mary Silvia sabe. A pessoa é uma pessoa que vem em fogo, ela não sexa e ela está mal dizendo que ela não vai levar, A pessoa não vai levar as pessoas. Então, o que é, porque há os表示 da doença? Algum tipo de covid oculto, o que example de ter usado? Alguns vezes de trinquesseis, o que é a doença? Não é fácil de ter doença? Ou seja, o que é a doença? Eu realmente estou falando, que é um bom donc, de maneira alguma que não há uma doença. Você não pode passar para mim? Eu vou passar para mim. Nós vamos falar da doença. Três minutos, vamos fazer a doença. Nós estamos falando nisso aqui. Você se vê que você está começando. Porque o no canal é que está fazendo uma pesquisa, o que você quer ir ao seu filho, Ele quer que você esteja. Mas todos eles têm um pedido que eles estão com começando aqui. E ele tem alguma coisa com a gente. Nós temos uma Gottada por fazer o que é muito mais legal. Ou seja, eles têm no emprego. Parece que eles têm no emprego mais. E eles têm no emprego. Então eles têm um comprens muito pouco tempo. Uma coisa que se pos choices de maneira diferente, Hurijo, Musk e November, Passos Estamos precisando do wearua, Tâître, Pendem o seu envolvimento. Depois disso nos deixou de aqui, Castar e Hydro, Uminantes de MUSIC, E vai precisar nos passos Hollywood, Deixeira o companheirores isso a casa, T track por que tem образом que uma obra dos jovens, E o dinheiro da monde demais do moto, Arkaneinda de mand riverward. Ele sabia que ela esteja que ballaria. Aleluia. Williamiel Silva e disse que ele deixava a duas consequências, mas ele mudava dentro da minha vida antes de ami seilibra. Ele disse que não Mas eles estão queiam que não seja a fã que eu vou fazer como um paciente ou um paciente. Então a gente não vai ficar com o paciente ou um paciente, e aí vamos embora. E aí a gente não vai ficar com a paciente, e vamos lá fazer um paciente. Vamos melhorar o paciente, eu sei se você quiser, pode ser que essa informação seja bem. Pegar os pacientes as pacientes aqui, exatamente, são que vocês não precisam se achar. Então você vaiать? Você vai pegar uma intensão? Tem energia que costumam ter muita intensão? Tem uma intensão que é muito difícil. Tem uma intensão que não tem mais de normal. O que não tem mais de normal ou seja, tem o que precisa ser deụcinhada? Tem uma intensão que não é que tem mais de normal. Temos que mostrar então também mais de normal. Eu sei que isso é tão normal. Você desculpe nos dirigentes, você desculpe nos diretores de novo. Nos mandaram disse, Aleluia. Não tem problema. Vocês falam em tanta galága, nos dando as talas e se mantém no tempo, nos sentem também. A ver que eles são problemas. Nessa galága, os dando as talas. omem mesmo, dá-lhe a miser attuando para que você vos autores o seu cheque. Mas, você vai querer fazer um monte de poça, você vai flotar e cair a malha. Quando você vai lá atrás, você vai lá atrás derrubar, você vai lá atrás da vida. Você pode fazer o nosso espírito? Do que você vai lá? Quando você vai lá atrás, você vai lá atrás da vida. Temos que fazer o que vocês acharam que vão lá. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não E acordam, o fato de que não se fosse, aos outros. 알�am, ainda não söyle, não se fosse, aquele fato que não se fosse. E assim, o fato é que não se fosse, o fato não se fosse, Fãs ninguém fala! Não é problema, mas não tem nada a ver, não! Não tem nada a ver com nós. Mas ele não está não, é por isso. O fato não se fosse! Então, você pode transformar a capacidade de vocêagers ou alterar a resposta que você trabalha da vida de se livrar na vida. O 우리는 da vida retencedor de você que você pode fazer isso na vida. E o que é isso? E o que você quer transformar a vida? Tem uma opção do outro lugar. Não tivesse que acudir, não tivesse que acudir. Não tirar o perdão Não dar o perdão Olha o que a gente tem白inho Porque a gente Esa é que a gente tem Mas tudo eu toro É melhor que o Senhor Se TODO Seus teus 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 Meus teus Seus teus Seus teus Meus teus Seus teus Quando a gente já está vive, eu quero te chamar de Deus, mas te chamar de Deus, e isso vos pessoas não precisam fazer nada. Se não olhar for a sua vida, você vai fazer nada. Então, vamosta isso, vamos fazer nada, vamos fazer nada que pareça, nos ramos, vamos fazer nada. Mas isso é um dos. Quando ele comece o mecaniciano, eu mecaniciano, eu faço? Isso é tudo, como ele não está. O que é que é que é um mecaniciano não é, eu não posso dizer um mecaniciano não é, um mecaniciano, um mecaniciano turcos, africanos, Mas como é isso? O que é isso? Porque eu não tenho que fazer uma coisa que eu estou fazendo um mecanicista em casa. Mas eu não tenho que fazer uma coisa que eu estou fazendo um carro, mas eu não tenho que fazer um mecanicista. Mecanicista não é isso. Os mecanismos são chamados de alílte de França, no qual é um ato eu Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E então ela me afская, não mandou mais uma amiga de lá Zinho não mandou porqueвидou que é ela que não me afinkou E aí eu me afinkou Agora eu me afinkou Néas vezes eu não beijo Fim de alivar, é um nome de alivar Muito bem, não me afinkou Lula na gás Criza e dizendo que o什么 é a custa Então você está fazendo isso, você está fazendo isso, e por isso você faz o que você compra? Você não está fazendo isso? Desde 1994 e aí, isso é em 1977, Você não tem nada. Você não tem nada, isso é o que você faz isso. Você está deixando tudo, se deslizando tudo, se deslizando tudo. uma carta recada, tem uma frase de Deus, não era tão legal, não era tão legal, não era tão legal, não era mais não era tão bom, não era tão difícil, mas que ele tinha o chamar de lojóis pediá, como a razão, Quando eles aprendem a gente, se lhe vai roberta para o mundo. Quando eles falam pra fazer a casa nem vai roberta pra eles selher. O que eles falam pra ele? Não falam pra ele? Isso não se faz muito. Eles não falam pra ele. E eles falam pra ele? quer dizer eu me não não eu 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 E eu queria falar de uma pessoa e eu queria agradecer como isso e me perguntava e eu acho que ela me ama porque ela me ama e eu queria agradecer ou não e eu não lembro e eu queria agradecer porque assim dizia deixa eu ela disse que ela disse a ela e pude então minha atlanta a um dia e disse que ela precisa Seu campeão nessa piscina para fazer o que é que é que você quer ver... Porque só que você quer ver com esse cara, com esse cara, 200km. Você está fazendo o que é que você quer ver aqui. Você quer ver que você quer ver... Aí você quer ver que você quer ver aqui. O que é que você quer ver aqui? Mas eu tenho que passar uma coisa assim. Eu tenho que passar uma coisa aqui. Quando eu estou aqui, eu tenho que passar. Quando você está comemorando essa a geração. A geração ali. Quando ele está comemorando essa a geração da terra, essa só não vai ter. Então eu tenho que passar uma permação. Aqui eu tenho que passar por aqui. eu não estou falando. Não entendo nada. Então você acha que se está compara assim? Você acha que ninguém está comprando? Você acha que ninguém está comprando. O que é que você está falando? É que você está comprando, gostando de ouvir ou dizendo que o câmera é Ofidando é. O que você está fazendo? Ele é o que você está fazendo. as pessoas não se sentem lá Sim. O que você diz esta resolução? Porque você tem que ver noены na sala do bílano Vem aqui para começar mais na sala de banal Mas se você ver, você tem que ver no maras Não dá dentro de um cenário Isso é muito bom Se você olha lá, se você não tiver na sala do bílano Você não faz uma frente à frente? Você vai olhar para onde não lirou. Na internet, o nosso rar é que tudo aqui é o rar. Não é muito radio, não é muito mais, eu não sei que eles ficarem no radar, não estãostageadas por se ver se ver com que ele foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda. Por isso não fica muito mais é que é que o ordinador, o meu irmão é eleita, aqui, eu vou ser um topo. A gente descava-se para aprar. Amém? A gente fala que quer dizer, quer dizer, quer dizer. Que ele tutava o ordinador. Que eleitoria que diz no Coutinho como você fez um homem. Que no coutinho, que né. Que meget gelou a para a nem uma casa. A senhora é o que não sofreu a ordinação de um sangue e a sua planquete. A senhora, a senhora de saber. Na senhora, a senhora de ver as automobiliza. A senhora, a senhora de ver as automobiliza... Eu era um dos são e o próximo. Esse ano que eu era um exigente e ele tinha um exigente e eu falho mundo ali. Ele tinha um exigente de ser um exigente. Ele tinha um exigente de china e de casa. Um exigente de vida. Ele estava vivendo. Você não consegue mais não consegue mais não consegue. Você não consegue mais não consegue. Você não consegue mais não consegue mais não consegue. Cri! Não tem nada, mas você acha que você é uma chance que você não acha que não é um problema com isso? Isso é o que é isso aí então! Se que com ele depois dolos, ele não vai demas o dinheiro. Ele já vai demas ele a disse que não vai demas todos os motivos mais não vai demas. Tudo os motivos. Ele não pode demas atrasar, mas não vai demas! Ele pode demas-mas ainda mais não vai demas! Não é o que se fosse nenhum para fazer oito. Isso mesmo. Mas não o que se fosse. A gente diz que se fosse. A gente diz que não é o que se fosse. A gente diz que não era essa. Se fosse uma vez que se fosse uma vez em casa, não era mais não era assim. para todos eles, eu quero ser a vida, ser real de você, porque se não conseguir você. Você não pode fazer nada. Temos que você não conseguiu mais. Não tem que ser uma maravilha, não tem que ser. Você não vai ser. Não vale nunca, não tem nada ali. Eu não vai fazer isso. A maravilha uma vida. Eu tenho que fazer uma arma. Eu tenho que fazer. Eu sou o meu amigo. Eu sou o meu amigo. Eu sou o meu amigo que é horrível. Eu sou. Eu não sei se você que está fazendo isso aqui. Eu não sou o que você está com ele. Eu sou o que você está com ele. A cvelhão é um cao. A nossa corração é a que faze, a nossa corração é um cao. A nossa corração é um cao. Essa é uma corração é uma corração. É uma corração. Não é um cao. Não há nada. Você não quer que você tenha um cao. Você quer que você tenha um cao. Você está fazendo isso. Eles não conseguem se construiram em Ilaf, não conseguem. No final, se o que não mudou, a gente se tornou na zona de prazer, mas se tornou na zona da rua. Não conseguem, não conseguem. Eles foram teóricos no centro. Não conseguem? Não conseguem, não conseguem. amém Essa pessoa tem que ser fechado. Ela tem que ser e tem que ser feliz. A gente tem que ser calmado, para ter nothing forte, como um comércio, um homem. Agora, para aquela gente, ela tem que ser fechado, ela tem que ser fechado, porque é rico. Fritos no Brasil, o quê? e quando ele disse que Jesus disse no professe, ele disse que não existe. A gente não conhece a palavra, não existe a palavra. A gente não vê que a gente não pode fazer nada. A gente que não conhece o mundo, a gente não conhece o que é a gente. Mes twirantes vão me alimentar. Vejam os�os mesmo para pronunciar e querer fosse daThumos des caminhos. Vamos lá. Vamos lá para o próximo. Vamos lá do nosso trabalho ali para ficar com os vições. Isso é o carenho do jeito. friends oficina怎麼 a hurricane. Vamos lá para todos os livros? Os punos do nosso trabalho nunca быстрé a maíssona. é só isso são dois anos, ou dois anos. Por que não quer dizer, nem a família de Deus. É só um tempo, rapatão, aleluia. Por que você te natomiast? Não é? Não tem nada na vida, não tem nada na vida. E não tem nada nesta vida. eu devo dizer que ela vida, que ela não é significativa uma vida, que ela não quer dizer que que ela não é a vida. Se reparar, a uma pessoa que não pode ser que o dinheiro. Se você põe neveu mais que não vai saber? Se lhe põe, vai faltar mesmo com a vi達. Não acontece com os outros, porque o dinheiro que o dinheiro fica pêcher, não. Não tem o dinheiro, é só quere! Não tem o dinheiro? Não tem o dinheiro. As filhas fat Tinham muito tempo, nas mães e eles ainda ficam roxendo. Mas o que o que o meu amor faz é que o que o meu amor faz é que a vida é tombe. Como uma resposta como o seu amor de Deus. -E que o que você quer dizer é que quando o meu amor faz é que você continua. Você quer ver no sepulta que você conhece ou não! Você quer ver que você conhece ou não! Você quer ver que você conhece, você conhece isso porque você conhece, você conhece seus seus dons! Você quer ver que você conhece, você conhece seus benefícios, Brock! São seus desejos que estão estão! Você quer dizer que ativimante os homens? E o que se ver com o David, e que fica com os teus irmãos? Isso é o tomado que Jesus desenvolveu. Nos homens estão passando o próprio mundo. Não eles precisam. Se ser um homem e um homem antes, se não falar o site mais não temos que ficar com o próprio mundo. Não dá pra ficar com o próprio mundo. Maravilhoso? Já sei que eu estou fazendo vida. Eu vou carregando para mim a minha filha. Eu vou carregando para mim a minha filha. Eu vou carregando para mim a minha filha. Eu não entro a minha vida. Eu acho que, hoje, não é isso? A minha filha é uma filha para a minha filha. Porque é uma mulher de mim, posso falar? Quando você faz isso em fazer isso, quando você faz isso em fazer isso, agora você faz o teu filho, vem a vida e ela vai se desculpar. Mesdames nos mandaram para fazer linhas de sozinha de sangria. Seja a fazer uma coisa que você faz um lado. Você pode fazer uma coisa que você faz um lado de baixo. A gente vai que você faz um lado de baixo. Você pode criar um lado de baixo. Nos pessoas estão fazendo um lado de baixo, você pode fazer um lado que você faz um lado de baixo. Você pode fazer um lado de baixo. essa l'invita aqui para não fazer como esta luta onde é o removedinho como o bota e a que a vara a árdua que a jeito, o domingo que a vida que é o que é o seja ela estará livre é o morro Isso significa que não há muito tempo de isso. A gente não quer ver seällan, que não deveria ser litoral mesmo. Nós temos que ficar o que nos vamos fazer, mas nós temos que ficar no momento. Quando não se torna a gente a gente, a gente está no tempo. Nós temos que ficar no momento e você não fazer o que é que é o que é que está a gente. Não sei se é que está a gente. É que é o que está a gente? Mas vocês já dizem que eles podem ver se comunicar sem pontes marxistas. Eles dizem que é tão alto que você não precisa ver muitas disso. Ele dizem que é tão boiado para a vida. Nós dizendo que você resiste a sua vida a vida e a vida faz uma vida. E o que você acha a que você acha que você quer ter uma vida? Isso é apesas. Gente, não é mas essa vida. Eles querem dizer que o Senhor tem, então não são такого que os homens, ou não são, e nem que o Senhor tem a dar vidro. Isso vale o tempo? A vida não é meu amigo A vida não é meu amigo não é meu amigo não é meu amigo não é meu amigo Quando a vida eu peço a tudo eu peço a tudo se me peço a tudo quando a vida ele não vai ser eu peço a tudo As pessoas falam, simon bebê. Apenas como se adiverem. Não há problema com a gente quer dizer que a gente gosta de sexo. Não nós não somos mais confundidos, não somos mais fares. Ele não é sozinha, mas não é mais quão é isso. Quando o David fez por isso, que as pessoas falam. Mas o bem a ação de pessoas que gostam de Deus sobre o quê? E o que alguém tem que ir no futuro faz? Quando eles funcionam, a gente fala, E se fazer alguma coisa? Que isso fica chique a partir de todo mundo aos motivos, e seus camada a fazer isso, o que é que vocês fizeram? Eles forem sua origem! Eles foram adicionados e eles não podem ter acesso a sua vida. Nós Butler dizemos que o Espírito Santo e ele diabó Tampa ou ele não se identifica. Novel da vida, ele disse que o Espírito Santo não estava. Novel doce e ele disse que o Espírito Santo não era assim. Ele disse que ele não era só que o Espírito Santo estava tendo à vida, que ele parece que o E aí não estava falando do Filistina de Deus. Ele disse que era assim Lávila, Eu entendo que na Filistina, E o que nós vamos fazer uma outra pessoa? Ela é a oportunidade de seguir nos seus shows. Mas antes disso, Nisleo Brasileiro, Nisleo Brasileiro, Nisleo Brasileiro, Nisleo Brasileiro, Nisleo Brasileiro. E, como ela se torna a liberar os nossos livros, Quando o seu marco, dê a maisvê a despreuves, isso dá uma pessoa que manda você. Quando eles falam que eles falam que eles falam que eles fracem e não fordi, não aqui é obrigado ou não, eles falam que eles falam que eles falam rằng e eles falam que eles falam, se que eles falam que eles falam que eles falam no bicaria. Eles falam que eles falam no bicaria. venda que está no mundo morrendo. Você citou aqui, Eu vou dizer que a gente não está questionada, elas não estão? Você não está? Você está dizendo que essa das suas palavras, você está dizendo que a gente pode mas a gente não entendeu. E se... Eu experti... Não rolls, eu nem esqueça agora se interrompe... Olha isso... Deguta para podermos complacentos, ela tenta para... ... e como essas coisas averem? Quem quer saber? Comis-se! Em seguida do ATH. Não precisa conseguir alguma coisa Embora veja na vida de vida. Segurar isso. Por que não se torna a fazer? Isso é a minha vida. Então, quando a gente sabe que a gente está fazendo isso, a gente quer fazer isso. Não é porque ele não vai ficar em um deus, porque ele não vai ficar em um deus, porque ele não vai ficar em um deus. Você pode enfrentar aquilo que ela não pode acontecer com você. Quando eu toco eu o que você quer fazer uma coisa. Você pode me ver se você quer dizer isso, você quer dizer que você quer dizer o que você quer dizer. Se você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer não é tão diferente. Isso se sente tranquilo mesmo Ele vai virar o conhecimento sobre Davido Mas aí eu vi que tem um desafio Todos os desafios eles não estão Mas eles podem ter um desafio Todos os desafios Todos elesrekam e que eles falam E eles começam a passar É isso? Pareil, proibir numa morteza só Dô! Meurious sensibilização em suas filhas, você vai nueva Terra, a muchísima décidência! Isso! É assim que a gente vê da vida. E que você diz, por conta como por ali, Eu vou fazer uma colada com David. Eu não sei se ele falou. Você disse que David, ele não tem a colada. Você disse que David não tem a colada. Você não sabe? Mas eu tenho um livro para o museu. Atomni 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 O que você deve fazer com Deus? É ela que você deve fazer com você mesmo, a que o que você deve fazer? A consciência de ex-Bad, a sua resposta e ao que você deve fazer com Deus? Do que você deve fazer com Deus? Você deve ter um autorizado. Isso realmente? E aí, o que se chama? Vamos juntos. Este é o pai já falou. Se ele não se esqueça. Ele não se esqueça. Se inscreva no canal. Vamos lá. Então eles nos conhecem o Senhor Deus em torno a Deus. e eu de no armo, um pouco em si, o nome é que chamamos de Deus哪 é que você gostou é que você gostou que você gostou de saber nosso mal Você não lhe faz a mais boa Você não pode nos fazer isso E aí, você vai fazer uma pergunta Eu já estou fazendo um plano de uma pessoa Você pode fazer isso E eu não posso fazer isso Eu tenho uma coisa muito boa Eu tenho que fazer isso E eu tenho que fazer isso Mas eu tenho que fazer isso É isso aí ここ da minha pessoa que tem 2 anos, se identificar mais nos outras pessoas que elas não perdoam. Uma sala de classe é só que eu morrula. Agora mesmo, a vida. Ela é mais nenhuma, a sua opinião não é uma a sua vida. E nós nós somos isso. Nós somos? A gente vê que é assim, a gente vê que é isso é isso, é isso, e se vê que farávisa não quer que ele se torne, ele vê que é isso, e você quer fazer isso, se vê que você nunca ou não. Eles, os motivos, eles estão querendo. Eles começam a estar lá pra ele, com essas pessoas vão partir das meshas que a gente se torne. Eles estão fazendo isso e isso não é fácil de ver com vocês. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. まぁ já se deu vídeo tão se deu aqui, tudo pelo menos dynamismo. Lá é hora que já sai, háia de vidros e uns aos anos, vos souvenirs é a gente da tarde. Tu entrou na casa, tu te enves de se sumprir. Você não vai dormir. Você não vai dormir, você não vai dormir, mas não vai dormir ele o que você vai dormir. E para que você tenha deixado ela no trânsito. Ao demar, quando você tem deixado ela, ela faz o que você usa. Você deve levar. Você deve não cuidar. Você deve levar. Você deve levar. Você deve levar. Pelo menos, não é que se tem que ver? Também ... ... O segundo é que você quer dizer, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. e o ano de 2007, o ano de 2007, nós estamos dando uma história, nos meus filhos conseguimos. Nós somos formados, nós somos nós assim, nós somos mais nós temos uma falhidez, e temos a namenado. Mais nós temos a namenado para estarmos, para nós temos a namenado. Quando eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Então, quando você vira, você vai fazer isso. Você tem o seu recurso que os executivos, que o senhor consegue fazer. Então, você tem o que isso faz! Mas ele não está sendo a onda. Mas você tenta que você está estímilando. Apenasρούou de fazer. Apenas nem me perguntar, apenas que eu estou a diferenciar. Eu acho que não estou a diferenciar! Mas estou a dizer, mas não estou a referência. Apenas���ou é a verdade. Eu quero falar assim de você, minha irmã com a mamãe, você vai te pedir para mim, eu te dar uma dúvida. Eu te dar uma dúvida, eu mesmo, meu filho, ninguém te dar, eu te dar, eu te dar pra mim. Eu te dar para mim, você é uma dúvida, você vai te dar pra mim, eu te dar, eu te dar pra mim. Eu te desenho afirando minha irmãe, mas eu não sei. Não há nada. Eu estou contendo que eu estou contendo o corpo de Deus. A minha vida e a minha vida. Eu estou contendo a minha vida, mas eu estou contendo a minha vida. Lílóia! O meu pai vai dar o meu passado. Eu te vou contendo a minha vida. Eu não sou um amor. Eu sou contendo a minha vida quando estou contendo. Porém me não sei com Deus. Porém me sempre só se contendo. Mas ainda não me está fazendo isso Em devido fazer isso Vai ser mais natural Olha, a gente vai fazer isso Eu vou acertar o outro A gente vai fazer isso Essa coisa não é de fato Ela é de fato Ela é de fato Ela não tem nada Ela não tem nada Não se arrumasse. Você pode fazer isso aí? Você pode me dar a vida. Aleluia! Aí a gente tem que fazer isso aí. Não tem nada mais fácil. Porque na testa. Ela vai tomar as pedras. Ela vai tomar as pedras. para fazer a sua vida, que não é ¨mai¨¨ o Indian é o dia. Tem um marcado no dia, para fazer suas mãos, 3 e 6ª¨ a sua vida, 3 e 6ª¨ a sua vida. Então, o meu chão, Não nos regras, não nos regras, nós somos maisados. Essa é uma coisa a ser muito feliz, não nos regras. A gente não vai se ver com aquele que vai falar. O que você sabe que a família é o que faz uma vida? Porque você não pode fazer mais uma vida. Você pode fazer mais uma vida. Eu não consegui ter a liberdade de Deus. Ele não consegui ter nada. Ele não consegui ter muito carma o David, o nome do David, denso sonho, e a força que você não conseguiu transformá-lo. É isso que eu nunca percebo a história aí. Você fala que a visão mais é um pouco de mudança, você tem de ver como é isto. você arrepender esse time e você deve se morrer se torne em casa tem razão que vocêoleu é por dentro com sua propriedade se não친ze de casa porque você está falando se você não quer dizer quando você quer dizer você quer dizer que alguém faz isso Honnidos por isso, eu tenho que seguir com vocês mostrando a sua coragem, a questão de reação, quando me lembrou, eu não me lembrei de fazer alguma coisa. Se 얘기를 dos daí, me lembrou de fazer umOOOON, eles falam assim, não me lembrou de fazer um problema, porque, por exemplo, isso, duas ou três semanas, eu fui em comprôs a a Smashlandia, você pode fazer isso aí? Ele só pode fazer isso aí a gente. Ele tem que fazer isso aí. Isso simplesmente não importa. Até agora, nós não temos que fazer isso. Nós já estamos fazendo isso aí. Nós já estamos fazendo isso aí. Nós já estamos fazendo isso aí. Eu não posso conseguir fazer isso para eu viver, porque você não faz isso para eu viver. O pessoal do que eu penso é me falar, se dizer que o homem é o homem dizia, meu homem dizia para te ativar, se tem que fazer isso para você para você viver depois. E se você não quiser fazer a minha vida, você não quiser fazer aquela é a parte, é assim que eu converso, mas como o bêchão, o bonitinho, o bonitinho, o bonitinho. Então, ele não aproveita mais não se faz mais não se faz. Eu não posso ter mais não se preocupar. Não se preocupar com seu país. Não se preocupar com seu país. No meu tempo, ele morre. Não se preocupa com seu país. Não é o que você morrena, o que você morrena? não passem na fave agora sem זarmar mas pitamos fazer livro Vamos falar assim como o David A father, ele abriu Ele não é o amor Abriu Portanto nevam. Portanto nevam. Portanto não, portanto, Portanto não, portanto. Portanto não, portanto é sólido. Essa é a ele diz-se. Como fala dos parênticos, as pessoas que estão lá no meu coração, não se enfurecerco uma pessoa que se enfurecer mas acabaram a fazer uma situação nesta, não nem se enfurecer se enfurecer um serviço sobre uma universidade e isso se enfurecer a fazer uma pesquisa sem초ço, não se enfurecer não se enfurecer, não se enfurecer a gente que tenha um ensino não se enfurecer se não se sentia tão cansado e não me sorprende, não conseguia. Não se sente muito e muito forte, se sente muito forte, não se sente muito diferente a diferença, se sentir um pastoral, se sentir com 4x4, se sentir com as tabletas que não vai serão É que no Brasil, ele não vai de Deus. Sente no Senhor, a Deus 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 Deus. Vai ser abençado, o Senhor Jesus Cristo. E Jesus, a Deus Deus. E Ele deve ser abençado, Ele deve ser abençado, porque não isso é só que nem foda mania não sei, não sei né? mas não sei o que eu tenho a minha varela eu費iVE a minha varela pela minha varela e a minha varela eu vou ter uma família não sei, mas não sei mas não sei, mas não sei o que não sei? o que não sei? ukua quanto mais o que significa? Eu o que as pessoas estão no hospital, o que elas ficam no hospital? Eu acho que é uma luta que eu acho que nós tivermos isso com as pessoas que pelo momento nós ficamos no hospital, nós nos comentários, nos comentários. Você pode nos deixar o seu alzamento, Se dizem que seu filho não vai para melhorar, assim temos que mudar de carros, todos os anos atrás. Quando você o filho não vai precisar de 50 anos atrás, você vai no dia passar em casa. Obrigado. 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 Jesus, 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 Jesus,